Fala, galera! Tudo bem? Galera, pra quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaros, professor de física. Eu gravo vídeo-aulas de todo o curso da física, ensino médio, pré-vestibular, pra dar uma força pra você. Tem muita gente que usa também pra prestar concurso público, usa muito as minhas aulas. O pessoal me escreve, eu fico muito feliz, dá uma força pra vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, nesse momento eu tô gravando vídeo-aulas de cinemática escalar, a aceleração escalar média, mas esse vídeo aqui não é o da aula. Eu faço esses vídeos pra poder organizar o conteúdo que eu tenho pra disponibilizar pra você. Lá em cima apareceu o link do vídeo da aula, não é? E aqui, ó, uma série de exercícios. Aula 6, aceleração escalar média. Aqui são os exercícios extras. Eu faço, eu dou a aula, faço um exercício na aula e coloco aqui pelo menos 5 exercícios pra você poder fazer, tá? E aqui eu coloco outras coisas que eu faço, que eu gravo, tá? Eu coloco os links aqui pra você. Coloco também na descrição do vídeo os links pra você poder fazer, entender, acompanhar certinho. Gente, isso tudo se dá passo a passo. Passo a passo, passo a passo, tá tudo certo pra você, tá legal? Galera, nós estamos avançando, ó. Aula 6, o menu já fizemos. Da aula, o menu de conteúdo extra dá aula 1, 5, dá 2, 5, dá 3, 5, dá 4, 5, dá 5, 5, dá 6, 5, e assim por diante. Todos eles eu faço pelo menos 5 exercícios pra você entender bem. E no meu site, www.fisicaparavestibulares.com, fisicaparavestibulares.com, lá você vai encontrar uma lista de exercícios desse conteúdo, tá legal? Lá você vai encontrar a lista de exercícios de todos os conteúdos que eu vou organizando, eu vou postando lá pra você. Pra você poder baixar, pra você poder usar, pra você poder trabalhar com essas coisas legalzinhas, tá legal? Gente, então aí, só, vai estudar, pega essas coisas aqui. Ah, ó, tá fazendo o meu trabalho? Dá um joinha nos vídeos, né, meu? Dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe os meus vídeos, favorite os meus vídeos, tá? Esse retorno, meu, que você aprendendo, tá valendo, ó, tá valendo, ó, tá? No meu canal, você tem todo o conteúdo dividido em playlists. Cinemática, dinâmica, eletrostática, eletrodinâmica, Enem, Enem 2011, Enem 2010, Enem 2014, Enem 2009. Tudo em playlist organizadinho, tá? Pra que você possa entender bem, trabalhar bem. O meu canal tem todas as questões de todas as edições do Enem pra dar uma força pra você. Todas as questões de todas as edições do Enem, feitas, resolvidas, tudo. Parará, parará, parará. Dá uma força pra você se tá bem no seu Enem e no seu trabalho e tudo mais, tá bom? Galera, vai estudar, hein? Ó, espero que vocês estejam gostando. Tudo de bom pra você. Fica com Deus e até mais. Valeu!